Vai lacrimejar, vai entrar pelo nariz, pela boca Você vai ficar doido É isso que está acontecendo Então, como eu falei no início Você que está passando por esse processo de desequilíbrio Mental, emocional, físico Procura melhorar o sentido do autocuidado Procura se melhorar ali na questão do autocuidado Vai cuidar um pouquinho mais de você Presta atenção na tua alimentação Presta atenção na tua hidratação Quanto de água você tem tomado por dia Tem paciente que eu atendo que toma um copo de água por dia Pelo amor de Deus Um copo de água por dia Gente, eu tomo quase três garrafas dessas aqui É um litro e meio cada garrafa dessa Eu tomo por dia Tá? Ai, Neville, mas o que a água tem a ver com as minhas emoções? Tudo O que a água tem a ver com os meus pensamentos? Tudo Se você não hidrata teu corpo Você não dá condições pro teu cérebro Lidar com o fluxo de pensamento Com o fluxo de energia Com a harmonização dos teus órgãos Começa por aí Se você não cuida do teu corpo Não se alimenta bem Não se hidrata Não descansa Não faz exercício físico Inclusive, um dia desse eu até postei Um vídeo bem engraçado É, mais ou menos assim Nem tudo é obsessor, gente Né? Você chega pra... Tem paciente que chega pra mim Ai, Neva Ai, eu tô tão cansada Eu tô tão desanimada Ai, não Eu tenho umas dores de cabeça Tão grande Eu não consigo dormir Eu sinto umas dores no estômago Não sei o que Não sei o que Eu tô com algum obsessor, né? Ai, eu olho atrás dela Não tem ninguém Não Você não tem obsessor nenhum aí Ai, mas por que eu tô me sentindo assim? Porque você não tá comendo direito Porque você não tá se hidratando Porque você não tá fazendo exercício físico Porque você não tá descansando A maioria das vezes Não é obsessor É falta de cuidado É falta de vitamina Né? É falta de vitamina D É falta de sol Né? É falta de hidratação A maioria das pessoas que chegam pra mim Com crise de dor de cabeça É água A pessoa não toma Um copo de água por dia Né? Um copo com água A maioria das pessoas que chegam pra mim Sem conseguir dormir Elas não se alimentam direito Não tem nutriente Né? Não tem água Que consequentemente Vai deixar o teu cérebro seco A cada uma hora Uma hora e pouco O cérebro Ele precisa ser irrigado com água Mas você não toma água, meu filho E aí você vai culpar a espiritualidade Os espíritos, né? Os chamados obsessores Eles já tem tanta dor Você vai jogar mais pro cima deles A culpa é deles Não, a culpa é sua Inclusive que eu falo muito No curso de mediunidade O pior obsessor que existe É você Exato É você com você Né? Tem muito Mas muito paciente Que chega pra mim aqui Eu tô com o obsessor Não tem nada Não tem obsessor nenhum Tem processo de obsessão nenhuma É ela E eu falo na cara dela Não, você O problema Ai, não sou eu O obsessor fica até querendo fazer um curso com a pessoa Ai, você falou tudo É isso Então vai cuidar, gente Vai cuidar de você Tá? E aí Você começa a cuidar de você Você começa a ter um equilíbrio maior Em relação a esses processos Em relação a essas energias que estão chegando no planeta Você vai conseguir ajudar mais pessoas com mais eficiência Você vai conseguir entender-se melhor Você vai conseguir curar mais as suas dores físicas Você vai conseguir lidar melhor com as suas emoções Com os seus traumas transcendentais Você vai melhorar a tua autoestima Às vezes você levanta de manhã Você não arruma nem sua cama Levanta Arruma pelo menos sua cama Ai, eu quero um mundo melhor Mas você não arruma sua cama, meu filho Nem sua cama você arruma Ai, você quer um mundo melhor Mas começa pela tua casa Deixa a tua casa limpa, arrumada É aí que a coisa vai se desenvolvendo Começa dentro da tua casa Começa como você se cuida O resto é complemento O resto é sintonia É de dentro para fora Não de fora para dentro Sempre É sempre Tem um ditado muito bacana Do Calunga A vida te trata da mesma forma que você se trata Como é que você está se tratando Perfeito E, Nevinha, eu vou te fazer uma última pergunta Porque eu sei que você está na correria aí Dos atendimentos e tudo Da agenda Eu queria que, se possível Se você tivesse alguma ideia Da proximidade Todo mundo pergunta Todo mundo pergunta Sem exceção Como que Se estamos próximos Ou estamos longe Do contato Próximos Próximos Mais ou menos Tem alguma noção? Isso já está acontecendo A nível etérico O Astar Ele Ele me deu uma mensagem No começo do ano ali Falando que esse ano De 2023 Seria o ano Do primeiro contato Mas a nível etérico Inicialmente Então, na parte etérica do planeta Isso já está acontecendo De forma mais direta ali Através dos sonhos Você já está sonhando Tem muita gente sonhando mais Tem muita gente sentindo mais as presenças E na parte mais física Vocês podem ver Tem acontecido um aumento De visualizações de naves Muito grande Pilotos vendo luzes para lá e para cá As nuvens Muitas nuvens Parecendo lindos discos De naves extraterrestres Então, isso é início Isso são princípios De um primeiro contato mais físico Com a superfície da Terra Mas isso não pode acontecer Até nós, do Comando Astar Termos uma segurança No que diz respeito A represárias de forças não positivas ainda E essas forças não positivas Elas se alimentam do comportamento Não positivo humano Então, a gente não pode chegar aqui E vir com as nossas naves Aparecer para todo mundo E pá, é isso aí Enquanto não houver Uma recepção Amorosa Em nível de Coracional De cada ser humano da Terra Mas a boa notícia É que a gente já está alcançando Essa faixa Esse nível de vibração Eu não posso dizer Nem ousaria dizer Que vai ser amanhã Ou depois da manhã Porque eu não sei Nem Jesus sabe Ele mesmo falava Esse que daquele dia Somente a fonte A fonte sabe Conhece Mas como ele mesmo disse Com a aproximação daquele dia Vocês sentirão Vocês sentirão Tal como Quando o crepúsculo Começa a aparecer ali Nas primeiras horas da manhã Você sabe que o sol vai nascer A qualquer momento Então a gente começa a sentir A presença Sentir que tem algo Que vai acontecer Então Isso é o primeiro empurrão Porque de fato Está bem perto de acontecer Nessa geração ainda Porque eu vou falar Uma coisa para você Eu pessoalmente Paula Eu sinto Que algo grandioso Está prestes a acontecer Eu sinto Eu não vejo a hora Eu também Eu não vejo a hora Eu fico com aquela Com aquelas Coisa aqui no meu cardíaco Vai acontecer alguma coisa Mas eu não sei o que que é Ele está mostrando meus filhos Aqui Ah meu Deus Que lindos Acabei de pegar Adotei meus gêmeos Ai que bom Meus gêmeos Eduardo e Mônica É a música É Ai que lindo Então faz sentido Esse sentimento Que a gente Já carrega no peito De que algo grandioso Está muito próximo De nós Bem perto Mais do que a gente imagina Que delícia Que maravilhoso Olha Nevinha Eu vou te falar uma coisa Parece que a gente Está falando aqui Há cinco minutos Eu ficaria A noite inteira Conversando contigo Já são quase Oito e meia A gente já está Uma hora A gente marca outras Com certeza Vamos marcar Porque é tanta coisa Que a gente tem Para falar Para perguntar Para aprender Que delícia Que delícia Fico muito feliz Mesmo por você Eu sei como Tua agenda é corrida De trabalho De missão De tudo E eu te acompanho muito Me considero uma semente Aqui também Com certeza Com certeza Eu sinto Uma ligação Com você Antes de conhecer Seu rosto É como se eu já Conhecesse Quando você se apresentou É como se eu já Te conhecesse Então eu estou muito feliz É um presente Receber você E toda a sua egrégora Aqui Na Quântica e Desperte Quero te agradecer Muito mesmo É um prazer também E fica também O meu convite Para todo mundo Vir para o nosso Encontro anual Em setembro Para dar um agarrão Um abraço Bem apertado Já pus o link Aqui Vou pedir também Para a Paulinha Colocar o número Da minha assessoria Tá Pode anotar aí Paulinha Posso Peraí Deixa eu só carregar DDD41 41 9 9 9822 9822 7832 7832 Isso Ou A pessoa entrando lá No site Semento das Estrelas Tem a bolinha Do WhatsApp Lá É o mesmo Ah legal Aí esse Nesse número aí O pessoal da minha equipe Qualquer coisa Tem atendimento pessoal Comigo Ou encontro anual Aqui em setembro Ou alguma tecnologia Gratuita Enfim O pessoal ajuda lá E a gente marca outro Você me chama no WhatsApp Aqui Depois a gente marca outra Com certeza Dá continuidade Tá Amei estar aqui com vocês Mesmo 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 Tá Dá um beijo Na tua equipe também Na Lu Lu né Um beijo Aí Tá E a gente Tomara que você venha aqui Tá Ah então Vamos fazer de tudo Pra ir Agora no final de maio Pra ir Quero muito conhecer E está lá no encontro anual Também Que já era pra ter Vem 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 Vai ser lindo Tenho certeza Um beijo Pra todo mundo E a gente se vê daqui a pouco Vou combinar aqui Você me chama depois lá Paulinha Pra gente marcar a próxima Chamo sim Meu amor Gratidão Ah Pra todo mundo Eu amo muito Viu Eu sou a bênção Eu amo vocês também Sempre Beijo Tchau gente Gratidão Beijo Fica com Deus Tchau gente 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 Amém. Olá, eu sou a Paula Cabral, psicóloga, especialista e mestre em desenvolvimento humano. E a Cápsula do Despertar é um treinamento de um ano comigo, com encontros semanais para o despertar da sua consciência. Você vai aprender conteúdos de psicologia positiva, programação neurolinguística, física quântica, espiritualidade, ufologia, tudo na prática, para você virar a chave e sair da zona de conforto onde você está hoje e cumprir aquilo que você veio fazer neste planeta. Viver do teu destino profético e realmente virar a chave de uma vez por todas e abrir as portas do mundo de quinta dimensão de regeneração que você já existe. Vamos comigo? Apenas R$ 59,00 mensais e vamos juntos rumo a esse mundo dos sonhos. Além disso, os alunos mais rápidos, os primeiros alunos do Cápsula do Despertar, vão ganhar o meu curso de PNL na prática, que são as 10 principais técnicas arrebatadoras de PNL. Nesse curso, eu tenho mais de 2 mil alunos em 55 países e esse curso também já foi traduzido em 11 idiomas. Então, você vai ganhar esse curso quando você entrar no Cápsulas, os primeiros alunos. Então, eu te espero. A aula inaugural é dia 9 de maio, às 9 horas da manhã. Vai ficar disponível para você durante o ano todas as aulas semanais do Cápsulas do Despertar. Te vejo lá. Acesse o link e já se inscreve. Namastê. Acesse o link e já se inscreve.